O Grupo Folclórico da Casa do Povo das Bandeiras, fundado a 9 de maio de 1992. Não é possível falar das bandeiras sem falar do padre Núrios da Rosa, um contista fantástico, todos conhecem, e que escreveu assim, tocava a inovação. Os homens descobriam-se e as mulheres detinham-se graves, sisseando uma prece, mas logo estridulou uma moda triste numa voz fresca e bem timbrada. Este mundo é uma vinha, cada qual uma latada. Vem a morte, faz vingima, fica a vinha, vingimar. E a liga continuava polvilhada pelo oiro do sol. Oiro que era vinho, vinho que é luz, na Madalena, cidade do vinho, 2017. Vem a morte, faz vingima, vinho que é luz, na Madalena, cidade do vinho, 2017. Vem a morte, faz vingima, 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 vingima. Vem a morte, faz vingima, 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 vingima. O Grupo Folclórico da Casa de Polos das Bandeiras fez a subentrada e vai bailar uma moda. Uma moda típica a relembrar momentos do passado, de sublinhar a excelente recuperação, porque há números perdidos que podem ser recuperados e só os grupos organizados é que têm possibilidades de os recuperar. Vamos presenciar o Zé Zipo, uma moda típica. O Zé Zipo 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 E peces de mim de volta, de barata e alça, de terra querida. E hoje é da nossa ilha, a manhã não passa o pão. A peça da nossa gente, marinha, sentença e barcos do pão. A peça da nossa gente, marinha.